Gente, vocês viram que eu tô lisa, mas só por um pouco, viu? Logo volta os cachinhos. Acho que eu tiro de pular pro dia 15. Eu volto logo. Acabei de chegar a pergunta aqui, Anny. Você volta quando o cabelo é caixado. Em breve. Hi, Harry! What's up? What is up? What was I gonna say? Ai, tinha algo pra falar, mas eu esqueci. Ai, como que tá a carreira-sol? A carreira-sol tá uma delícia, minha gente. Tava sendo mais uma delícia pra mim do que pra vocês, eu sei, por enquanto. Mas vai chegar o sabor pra todo mundo. Os refrescos chegam publicamente também, em breve. Meu amor, são 10 da noite pra você, mas aqui são 5 da tarde. E esse é o momento que eu tenho de... sentar, entendeu? E fazer uma live. Então é o que temos pra hoje. My day is going good, it's going a little chaotic. So much I've done today, but... It's good. What about you? Olha a domuzinho, Alô. Um sabor... Ô, gente, hoje eu comecei a fazer uma aula com o professor. Eu não sabia muito bem o que era isso, porque me mandaram, sabe? Falaram, vai lá fazer essa coisa. Eu falei, tá bom, né? Vou fazer. Mas eu achei que era tipo uma... Um workout, assim, uma coisa de malhar, sabe? Mas eu fiquei pensando, tipo, eu já malho com a Verônica, né? Minha personal e tal. Mas vamos ver. Me mandaram pra essa aula. O professor, na verdade, é um professor de performance. Tipo, de... Ele é professor de dança. E ele foi atleta também a vida inteira. Então ele faz muito essa conexão entre, tipo, dançar e treinar junto. E de performance. Então, tipo, ele trabalha em coisas pequenas também, sabe? Tipo, literalmente a sua caminhada, o jeito que você se apresenta. Performance. O jeito que você se apresenta como artista. E... E eu achei isso maravilhoso, cara. Tipo, eu sempre quis trabalhar somente nisso, sabe? Com uma pessoa, tipo, passar, sei lá, uma hora trabalhando em performance. Óbvio que ele também vai dar coreografia e tudo mais. A gente vai trabalhar em performance em coreografia, performance em caminhadas, performance não sei o quê. E eu achei uma delícia, assim. Isso tudo são coisas que eu aprendi com minha própria experiência. E, óbvio, assim, pessoas como o Caio e tal me ensinaram. Mas eu nunca, tipo, foquei só nisso. E eu tô muito animada com isso. Hoje a aula eu pensei que eu ia dançar. Foi toda, tipo, roupa fitness. Aí ele... Não, eu só quero conversar com você. Eu quero te conhecer. Pra fazer, tipo... Eu preciso saber o tipo de pessoa, de artista que você quer ser. Não sei o que, né, nada. Pra que eu possa te ensinar direito. Entendeu? Tipo, o que a gente quer alcançar. Eu fiquei, tipo, meu Deus, já amei daí, sabe? Maravilhoso. E aí, o que eu falei, eu não vou contar pra vocês. Porque isso é íntimo, artístico. Vocês só podem saber do resultado pronto. Agora, o perrengue só eu que sei. Eu e a equipe. Hoje não. Hoje eu ia... Hoje eu ia... Pensei que ia malhar duas vezes. Pensei que ia malhar com esse cara. Que não malhei, acabou sendo uma conversa. E pensei que ia malhar as três. Só que eu tive que cancelar porque eu tava na rua. Fiquei presa no trânsito. Não deu certo. E, no fim, comi um hambúrguer. Ou seja, não. Mas mostro os colares. Tá bom, vou mostrar. Ó, tem esse aqui, que é pequenininho. É da Vivara. É uma pedrinha verde, verde e meio azul. Com quatro diamantes em volta. Eu amo esse colar. E a correntinha. E a correntinha foi a minha primeira corrente. Que eu, tipo... Eu queria uma corrente direita. Um ouro de verdade. E eu comprei essa. Comprei no aeroporto. E este colar é da Coach. E é um cadeadozinho. Com uma chavinha. Muito bonitinho, né? Eu amo esses colares. E eu também comecei a comprar esses que são, tipo, misturados. Tá vendo? Tipo, diamante. Que é mais pro lado prata, assim, né? Diamante com dourado. E o Czinho é prata. A chave é prata. E o colar é dourado. O meu relógio também é assim. Dourado e prata. Porque eu sempre, tipo... Tentava usar ou prata ou dourado. E aí eu não... Tipo... Faltava, às vezes. Sabe? Eu quero só dourado. Mas aí eu não tinha tanto dourado. E eu queria só prata. Não tinha tanto prata. Pra ficar, tipo, lindo. Aí eu falei que, sabe? Eu vou misturar. É tudo. E aí eu comecei a fazer assim. Agora, tipo, super horno. Dá pra usar um monte de coisa junto. Eu tô vendo ainda se eu vou pro carnaval esse ano. Não vou desfilar. Já vou falar. Não vou desfilar esse ano. Mas é... É porque pra desfilar precisa ser direito, entendeu? Eu preciso, tipo, ensaiar. Eu preciso... E assim, não tinha como eu ficar... Esse ano. Mas... Nem ano passado. Tanto que eu fui. Mas eu fui e voltava. E ia maluquice. Esse ano menos ainda. Mas talvez eu vá pro Brasil. Talvez, viu, gente? Não me cobrem isso. Talvez eu vá pro Brasil. Meio que em breve. Mas é talvez. Talvez não rola também. Pretende ter um baby. Você está é maluca. Você está é doida. No momento, não. Nem muito cedo. Vou ter, não. Assim, o plano, né? Olha, quando você está conversando com ele, você fala português sem querer? Depende. Às vezes. Às vezes eu falo um porquê. Ou tipo, um o quê? Sabe coisas que são naturais? Ou tipo, quando ele está conversando, eu falo, não, sim. Não, sim. A Sassá já veio rir da minha cara. A Sassá é a que mais me cobra um filho. Eu falo, cai, eu quero ser tia. Óbvio que é zoeira, né, gente? Mas assim. Eu falo, vai pedir pra sua irmã, vai pedir pros outros. O que é o que tem que ser? Entendeu? Tô lendo aqui os comentários. Aniversário? Senhor Gabi. Feliz aniversário. É senhor S.R. Gabi. Um beijo. Feliz aniversário. Que filho o quê? Tá doido? Não, amigo. Eles estão falando, eu não quero filho, não. Vai fazer carreira primeiro, exatamente. Ó eu aqui, cheia de músicas. Um futuro aí gigante. Amém. E é isso. Vocês pensam às vezes nisso, gente? Eu tenho muita essa maluquice de às vezes eu falar, tipo. Eu tenho um futuro brilhante aí pela frente. E ao mesmo tempo que eu tô falando isso, eu penso. Mas você não sabe se você morrer amanhã. Aí eu fico assim. Falo, não. Futuro brilhante pela frente. Futuro tá ótimo. Tá aí. Se Deus quiser. Tudo certo. Filho, só seu álbum. É isso aí. Eu provavelmente vou lançar... Singles antes. Mas eu não sei também. Vamos ver, né? Porque, assim. Agora que as coisas estão se ajeitando mais, que se ajeitaram, né? Agora que eu vou saber qual que vai ser o plano direito. Mas, assim. Eu já tenho ido muito no estúdio. Gente, eu tenho feito tanto tipo de música. Eu fiz várias coisas já. Mas, assim. O pop tá lá. Sempre presente. O pop é o pop. O pop é o pop. Mas, eu já fiz um pop índia. Eu já fiz pop meio R&B. Recentemente, eu fiz tipo uma música meio house. Assim, sabe? Tipo, house music. Mas, house music é uma energia de, tipo... As músicas meio que eletrônicas do Alipa, assim. Não é uma energia tão, tipo... Putz, tutz, tutz. É tipo um pop house, assim. Uma vibe, tipo as parcerias dos Ed. Sabe? Ficou legal. O Sistek, que faz música house, né? Aquele produtor que eu tava de uma vez. Ah, eu adoro trabalhar com ele. Ele é maravilhoso. Mas, eu vou trabalhar com várias pessoas. Especialmente, eu acho que esse mês... Esse mês, inicio do mês que vem. Eu acho que eu vou começar a trabalhar com várias pessoas. Que eu sempre vou trabalhar. A vida inteira. Então, eu tô muito animada. Eu também tô ansiosa pelo debut, viu, gente? As músicas são depressão? Eu tenho as dois. Eu tenho música depressão. Eu tenho música... Como diz o Matheus, dedo no grilo. Eu tenho música... Eu tenho música animada. Eu tenho música de tudo. Pelo amor de Deus. Eu não tô nem aí. Pera aí. Já comeu morango essa semana. Comecei semana passada. Inclusive, a vida adulta está me fazendo parar de comer morango. Não porque eu não gosto. Eu amo. Hoje, inclusive, eu tava tipo... Queria um morango. Mas eu compro uma caixa de morango. E aqui nos Estados Unidos vem, tipo... 97 morangos. E eu não consigo terminar. A caixa estraga tudo. Eu me sinto mal. Eu não gosto de ficar jogando comida fora, sabe? Deus da grana. Tesão de cinco clois. Eu acho que eu ainda preciso fazer uma música... Tesão de cinco clois. Mas eu tenho, tipo, um tesão de uma clois. Eu acho. Oh, saiu as músicas do Nair Nair, né? Aquelas, tipo, oito músicas que a gente não tinha lançado e lançou. Nem eu escutei. Ainda. Eu preciso escutar. Porque eu conheço as versões antigas. Eu não sei se... Elas foram, tipo, remastered. 97 morangos? Não, isso é modo de dizer. Eu não sei se são 97 morangos mesmo. Mas são muitos morangos, entendeu? E aí eu não consigo terminar. Nem é bom comer tanto morango assim. Porque tem muito açúcar. Não dá pra ser, tipo... Meter o doido e comer uma caixa de morango assim. Então eu fico na merda mesmo. Você tá onde? Em casa, pô. Tô em casa, na minha sala de estar. Sala de estar. Oh, gente, vocês querem ver minhas plantas? Eu comprei plantas! Eu mostrei no store, mas eu vou mostrar de novo. Foda-se, vocês não querem ver. Eu tenho um filtro do sonho que eu comprei no México. Eu tenho... Prantas. Quem amou? Olha minhas plantas. Ok. É isso aí. Tá, minhas plantas. Deixa a janelinha aberta, tá tão gostoso. O sol tá sepondo, tá mó bonitinho. O sol tá sepondo muito cedo aqui, ultimamente. Não tô gostando disso. São 5h22 aqui e já tá sepondo o sol. Vai ficar a noite mais cedo. Beijo pro meu fã Edu. Mãe de planta. Me dá uma plantinha. Quem quiser me dar uma plantinha, bem-vindo. Olha, eu tenho outra plantinha ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aquela plantinha. Vou chegar mais perto. Amo essa. Tem um coraçãozinho aqui no cantinho do vaso também. Acho uma graça. Inclusive, tá chegando o dia dos namorados. E eu vou estar namorando. Tudo, tudo, tudo. Isso não aconteceu na minha vida? Eu mereço. Ela merece. Ela merece. Eu fui paciente, como Jesus. E veio aí. Amiga, começando a comprar plantas, tá? É, amiga, eu tô me sentindo velha ultimamente, viu? Não vou te negar, não. Eu acho que, tipo, ser adulta mesmo. Tipo, gente. Assim, ser adulta, mas ter os pais por perto. Ter toda essa vibe de pai e mãe. É uma coisa. Vai morar sozinho. Vai morar sozinho. O que é? Que ódio. Mas juro. São contas. Amigo, Eric. Sim. Falta você desencalhar. Mas vai chegar. Seja paciente. Que uma hora vem. Que foi o meu caso. Apesar que... É. É. Foram bons anos, assim. Solteirinha. Mas vê aí. Sim, amigo. Ser adulto cansa muito. Eu sempre falo isso, gente. Parece que eu tenho 90 anos. Mas é real. Assim, tipo... Ainda mais eu que mudei pra outro país. Então, tipo... Às vezes eu preciso de um amigo. De uma coisa, assim. E eu ainda tô fazendo essas amizades. Que eu já tinha, tipo, muito sólidas no... Em São Paulo. Eu tenho amizades aqui, mas não é igual. Entendeu? Essas pessoas no Brasil. Eu conheço há zilhões de anos. Aqui é uma galera mais... Mas é. Morar sozinho, você tem que ficar... Ai. É uma limpação de casa. É uma lavação de roupa. É uma apagação de conta. Entendeu? E tudo custa. Você quer ter plantas? Você tem que comprar o fertilizante. Tá? Mas é. Ou eu comprei uma cadeira também pra minha varanda. Pra eu, tipo, tomar meu café. Ó, eu tomo um monte de café. É isso. Chegou naquele momento da minha vida. É que eu tomo muito café. Não vivo sem. Comprei plantas. Comecei a, tipo... Dar fora em rolê. É isso. Tudo bagunça a casa. Sim, amigo? Dia de morro infinito. A planta tudo morre e para. Porque elas estão vivas ainda. Eu vou ficar triste. É, conta saindo de tudo quanto é lugar. Nem me fala. E, tipo, às vezes você tá em paz. Tá tudo certo. Você tá em paz. Sua casa tá tudo pago. Do nada, plau. Um cano estoura. Um vazamento. Uma infiltração. É uma infestação de bicho. Aparece. Entendeu? Aparece. Nunca acaba. Esse ciclo. Aí você tem que se virar. Você tem que se virar. E é isso. Você tem que pagar. Você tem que tirar o dinheiro. E fazer. É legal? Não. Aí você surta. E faz o quê? Compras online. Aí, algo acontece. E você se arrepende de ter feito as compras online. Porque você deveria ter gastado com a coisa que aconteceu. Mas aí você não merece uma compra online. Entendeu? Aí você entra. Na fase da ansiedade. Aquela... Tô brincando, gente. Aquela que vai longe, né? Minha casa tá com pupas. O que é pupas? Porque adotei uma gatinha de rua. Compras inúteis pra casa. Que matei os cachinhos. O cachinho tá aqui ainda. Jogou uma água, já era. E vamos pra terapia. Comprar online é tudo. Pra mim, compra online cura tudo. Inclusive, eu fiz umas compras online. Faz um tempo já. E hoje... No dia de hoje, eu vou arrepender. Entrei nesse ciclo que eu comentei. Mas vamos lá. Ó, eu comprei óculos. Óculos às vezes. E eu também comprei umas paradas pra... Pra... Pra festa, né? Amanhã. Mas isso é uma coisa que eu tinha que fazer mesmo. Porque senão... Ela me pede mais... Vem, vem sentando. Casinha do pai. Vamos lá. Pará! Óculos número um. Mó bonitinho. Mó bonitinho. Mó bonitinho. Mó bonitinho. Eu tava sem óculos. Todos os meus óculos quase quebraram. Aí, o Lucas Miller me trouxe inspiração. E eu comprei outro óculos. Esse aqui amarelinho. Ai, pede mais. Mas em nós também. Vem, vem, vem. Com o olhinho do pai. Ó. Tum. Agora mais um. Tão preparados? É um blanco. É um bege, né? Isso aqui é um bege, na verdade. Outro óculos. Vem sentando. Tô linda. O teste é isso. Se eu dançar e eu me sentir bonita, é porque tá bom. Vem, vai. Tá vendo tudo? Vem. É isso. E agora, um óculos preto. Peraí. Cadê? Aqui. Porque eu deixei o meu óculos preto no carro do Andrew, que está onde? Em Houston. Em Houston, lá no Texas. Alguém vai buscar pra mim? Não vai. Então eu tive que comprar outro. E aí? Oxe. Porque agora esse negócio do cabelo tá segurando ele pra cima. Eu não consigo usar, normal. Aí foi. Ela me pega. 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 Opa. Esse é grande, né? Mas eu gosto. Eu gosto assim. Pronto. Amaram? Eu vou fazer a dança, mas eu preciso aprender o vídeo umas duas vezes. Eu sei que eles vão. Um, dois, três. De novo, eu acho. Aí eu sei que rola um. Vem sentando. Mas eu vou aprender. Eu vou fazer. Porque eu amo essa dança. Inclusive, eu tava com a Amanda de Godoy. E... Ela ama essa música também. Tava nós duas lá. Eu vim sentando. Vai. Então eu acho que eu vou fazer com ela. Pra gente ser feliz. Mas ela não vai querer dançar comigo. A Amanda de Godoy dança comigo. Ela só tinha ali por um tempo. O que você acha do Texas? É tipo o interior do BR? Não, gente. Texas. Houston é uma cidade gigante. Tem tipo avenidas mil, assim. Não é nada de interior. É que a gente imagina o Texas. A gente imagina uns desertos. Uns cactos. Uns cavalos. Uns duelos. Mas a gente imagina o quê? Cadê meu chapéu? Aqui. Au! Meu peito. Amassei meu peito. A gente imagina isso aqui, né? Texas. Mas nem é. Mas nem é. Nem é, nem é, nem é. Ou sabe que às vezes eu fico pensando, tipo... Eu me sinto mó íntima, né? Com os meus fãs e tal. Aí às vezes eu fico pensando, tipo... E se os amigos do meu namorado? Ou se eu não sei quem? Tipo, minha família. Tá assistindo isso aqui e tá tipo... Provavelmente acontece. Mas é assim. Essa é a minha personalidade. Se eles não me aceitam assim, o problema é deles. Ah! Sabe o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou comer churrasco coreano com a Haeyoon. E com a Hailey. E com a Claire. Vai ser mó legal. Gente, chega. Eu não aguento mais. Vocês não desistam de mim, por favor. Voltei. Desculpa. Eu esqueci que às vezes você vê a puxa na indicação. Já era. Ela é tão brasileira. Eu sou. Ah, isso aqui eu também comprei hoje, viu? Essa faixa. Eu tinha uma já, mas sumiu. Tô triste. Um monte de coisa minha sumiu. Eu tinha uma dessa rosa, azul e branca. Tanto que tem uma foto minha usando uma faixa azul. Com o do Maresk. Inclusive, beijo. Do Maresk. E eu tô com o rabo de cavalo. Tô mó gata. E aí, sumiu. Eu amei esse look muito anos 2000. Né? Muito lindinho. E eu comprei uma UGG e uma Burkinstock. Que ainda não chegaram. Mas elas são tipo... Plataformazinha assim. A Burkinstock não. A Burkinstock é tipo fechada. Ah, enfim. Foda-se. Mas a UGG é um pouquinho plataforma. E fica um lacre com isso aqui. Fica um lacre. E essa calça é da Jaded London. Eu amo a Jaded London. Comprei umas calças, umas coisas. Eu comprei uma blusa. Mas eu não gostei da blusa. Na hora que eu coloquei. Eu fiquei muito triste. Porque eu gastei a blusa, né? Nada mais triste que comprar um negócio que você não gostou. Mas é que eu não gostei. Eu acho que eu não achei o look ainda. Eu vou trazer a blusa. Pra vocês falarem da blusa. Pera aí. Ela é meio que tipo de lã. Não lã. Como que se for tipo tricô assim? Ela é bonita assim. Vai, vamos combinar. É uma blusa bonita. Mas é que ela é longa. E eu não sei com o que eu uso isso. Ó, as costas. Tipo, dá pra ter uma ideia do tecido? Tá vendo? Assim, ó. MTV tá aqui? Fala aí. Fala aí, MTV. Ó, mas tá vendo? Tipo, bonita, né? A blusa é linda. Aí, todo mundo amou. Yes. A blusa é linda. Mas ela é gigante. Tipo, eu pensei que ela ia ser aqui, assim. Sabe? Mas ela é grandona. Então, eu ainda não achei uma coisa que fica, tipo, muito boa com ela. Porque ela fica, tipo, muito grande. Então, ela tem que ser, tipo, a estrela do show quando for usar, entendeu? Não é pra ela ficar uma... Estranha. Como a calça jeans boyfriend é cicrópole. É. Acho que rola, né? Eu quero montar um... Não dá pro Andy nada. Dá pra usar com short jeans. Não, não combina com a calça. Não é esse o look. Eu só tava mostrando a blusa. Ela testando o look e dançando por tudo. Mas não vai me falar que vocês não botam o look e vocês não dançam na frente do espelho pra ver se fica bom quando você rebola. Vai falar que não faz. Fala. Fala que não faz. Deixa eu guardar isso aqui, porque eu não quero bagulho. Pera aí. Abra lá. Abra lá. Voltei. Não? Não, você é sem graça, então. Vocês precisam ver isso, viu? Ó, um monte de gente faz. Com uma base preta. Eu acho que ou, tipo, um look preto ou um jeans. Ou, tipo, um jeans embaixo. Que nem o Eric falou. Tipo, jeans e essa blusinha mesmo rola, tá? E ela? Ou um jeans e uma blusinha preta. Não sei. Mas tô refletindo aqui. Reflexões, entendeu? Mas eu quero usar essa blusa. Porque eu acho ela linda. Porque ela é gigante, véi. Não esperava ela ser tão grande assim. Ela tá felizinha demais. Sem motivo. Ô, eu falei isso nos meus stories. Mas se você não assistiu meus stories ainda, é o que eu acho um crime. Mas eu vou voltar aqui. Amanhã eu tenho uma festa. Eu tenho uma festa. E essa festa é festa fantasia. E o que acontece? Eu não tava entendendo muito bem o que é essa festa. Quem me convidou foi o Andrew. Mas é uma festa, tipo, super legal. Se chama The Bachelor's Ball aqui. E é uma parada meio... Tipo, a galera compra uma mesa. E cada mesa tem um tema. E também tem o tema do baile. Mas ninguém sabe o que é. E aí rola todo um mistério. E, tipo, o ingresso chega no... Como se chama? Mail. Chega no Mail. Eu não sei o nome, gente. Mail. Quando chega a carta mesmo. Chega um ingresso físico. Pra festa. Mas, enfim. Chegou o ingresso amanhã nessa festa. Amanhã à noite. E o tema da minha mesa é mitologia grega. E eu vou ser a medusa. E aí eu comprei essa bagaça aqui. Olha. Olha que legal. Isso é um spoiler. Porque o look tá mal legal, gente. Correio. Correio. É isso, Mari. Correio. É isso que eu quis dizer. Mas não vinha na cabeça. Mas, ó. Eu comprei esse aqui da República Tcheca, minha gente. Muito longe. República Tcheca. Demorou 70 anos pra chegar. Inclusive, não estava entregando a minha casa. Porque a moça errou meu endereço. Quando ela escreveu, ela colocou o número errado. Quase falei o endereço. E ela colocou o número errado. E não estava entregando. Aí hoje eu tive que ir lá pra Anglewood. Que é longe. É tipo uns 40 minutos. E aí busquei essa parada aqui. Eu não, né? O meu chofer. Andrew. Que me levou. E é isso. Veio aí a parada da cabeça. E fica tipo aqui, assim. Fica muito massa. E aí tem umas lentes, assim. Tipo, que deixam o olho branco. E o vestido, gente. O vestido é uma energia de gostosa. Ele é um vestido todo de... De... Tchê. Como se chama tchê? Tchê. Não é corda. Corrente. Vestido todo de corrente. E eu comprei, tipo, várias cobras pra botar no dedo. Rolo uma cobra aqui. Rolo uma cobra ali. Vamos saltando. Entendeu? Muito top. Ficou gostoso. Tava gostosa. Eu tava com medo. Porque o que aconteceu? Eu comprei, tipo, o vestido. Depois eu comprei o bagulho da cabeça. Depois eu comprei não sei o que. Mas sabe quando você vai comprando umas coisas muito soltas? E aí você não sabe se vai dar certo no final? Provei hoje. Deu certo. Deu certo. Ficou lindo. Vocês gostaram, né? Do negócio? Eu também gostei. Eu tava refletindo muito se eu ia comprar essa aqui. Porque o frete não foi barato. Mas veio aí e eu não me arrependo. Ficou lindo. Eu tenho um brinco e um colar que é, tipo, uma pedra verde e uma cobra em volta, assim. Aí combina com o negócio da cabeça. Ficou bem legal. Vocês vão ver amanhã. Não vou fazer lá e ficar arrumando, não. Porque vai ser complicado pra me arrumar. Mas vai ser legal. O único problema da lente, gente, é que como é aquela lente que, tipo, deixa o olho todo branco, tem, tipo, uns quadradinhos, assim, nela. E é por esses quadradinhos que você vê. Então você vê tudo meio que borrado. Eu não vou saber quem é quem. Mas tá tudo bem. E os cachinhos? Os cachinhos estão aqui. Molhou, voltou. É o que vai acontecer em breve. Isso aqui nem dura tanto também, tipo, daqui. No máximo, uma semana. Começa a ficar encebado depois. Como vai ser a make? Isso eu tô pensando ainda. Antes eu queria muito que ela fosse, tipo, nesse tom, assim, de verde, sabe? O que talvez ainda seja, tipo, tons desse verde e dourado. Mas tem que ver como vai ornar, entendeu? Geralmente a maquiagem, eu nunca penso muito antes, não, viu? A maquiagem geralmente eu só saio fazendo. E aí eu vou, não, uma hora que eu vejo, eu falo, ah, tá bom. Vai com os cachos pra festa. Então, gente, justamente, eu queria fazer trança. Eu queria fazer trança na cabeça inteira. Porque é medusa e eu acho que tem tudo a ver. Ia ficar muito legal. Ia fazer umas tranças, tipo, grandes, assim. Ia ficar bem legal. Só que eu não conheço trancista boa aqui. Não é que eu... Na verdade, eu não conheço muitas trancistas. Eu não sei se elas são boas ou não. Não pude. Não tive esse tempo de pesquisar. E mesmo se eu encontrasse, eu ia ter que ter, tipo, umas sete horas disponíveis, assim, pra fazer esse cabelo. E eu também ia ter que ficar com esse cabelo um tempo. Tem umas paradas que eu não sei se eu vou precisar estar com meu cabelo solto, natural, entendeu? Então ia ser um rolê. E eu não quero fazer essa trança, tipo, além de ser demorada, custa dinheiro. Então eu não queria fazer e, tipo, ter que tirar depois. Que nem eu fiz na turneira, porque eu sou maluca. E com o meu cabelo cachado, eu coloquei isso aqui, meu cabelo natural. Ele enrosca, gente. Ele enrosca, enrosca, enrosca. Uma chatice se eu colocasse, sabe? E também tava ficando, tipo, esmagadinho e abertinho. E ele não tá longo, meu cabelo cachado. Então eu tava, tipo, um negocinho... Ih, ficou muito estranho. Aí eu falei, putz, eu preciso que ele fique baixinho. Aí eu trança ou isso aqui. E aí veio isso aqui. E ficou bom. No final, eu conheci alguém que sabia fazer uma boa escova. E aí rolou essa escova. E é a única que eu vou fazer. Eu acho muito tempo também. Porque não é bom pro cabelo, entendeu? Ficar fazendo escova. Aí eu fiz, tipo, um bom tratamento antes. Botei mil litros de protetor. E fiz com aquele... Com os produtos da Dyson e tal. Que, tipo, tem menos calor. Então não é tão ruim pro cabelo. Passa no alinho direitinho. E tá tudo certo. Aí daqui a uns cinco dias eu já tiro isso, eu acho. Mas é, eu vou poder ficar em paz, entendeu? Então, babyliss, eu acho que eu não quero passar calor no calor, entendeu? Meu cabelo já tá liso. Se eu passar mais uma coisa, vai queimar todos meus cachinhos. Eu não quero. Eu quero que eles quinhem bem. Mas eu posso fazer aqueles bagulhos de, tipo, enrolar numa parada, deixar. E aí vai ficar com umas curvas naturais. Apesar que quando começa a ficar, tipo, encebado, ele começa a dar um movimento, assim. Eu amei muito esse cabelo. Fica bonito, né? Eu também me sinto bonita com o cabelo liso, mas eu prefiro o meu cachado. Pra mim, né? Meu xodô. E sua unha? Pergunta relatória. Antes de eu começar essa live, eu ia ligar pro meu negócio de unha pra fazer a unha. Mas eu esqueci. E aí liguei a live. Sua roupa é vestida? É um vestido. Eita, como cuida do cabelo? É lógico, meu filho. Meu cabelo quase cai. Esses tempos, tipo, antes de eu cortar, né? Tava podre o pobre, coitado. Tava podre, podre, podre. Aí depois que eu cortei, foi tipo... Tem que... Tem que fazer direito. E aí eu tenho cuidado do meu cabelo muito bem. Inclusive, ele tá super crescendo. O cabelo cacheado demora pra crescer, mas tá crescendo super. Antes ele tava, tipo, aqui. Agora ele já tá, assim, malandrinho, sabe? Tipo, tá chegando aqui. Eu tô feliz. Tá crescendo normal. Tá tudo certo. Eu também tenho uns sérums que eu boto aqui. Ô, gente. Eu acho que eu já vou desligar porque eu vou tomar esse café. Esse café não. Vou tomar esse café? Eu vou... Vou pra esse jantar. Eu vou pra um churrasco coreano. Eu falei, eu vou tomar esse café com a Haeyou. Mas não é. É um churrasco coreano. Beijo, Igor. E asminho, beijão também. E é isso. Tô ansiosa pra festa fantasia, assim. Que vai ser amanhã. Já tá escuro, gente. Eu não tenho uma luz nessa sala. Preciso colocar um abajur, alguma coisa aqui. Porque só tem luz, tipo, do outro lado, que é a cozinha. A cozinha e a sala de jantar. E aí vem a luz da varanda pra cá, pra sala. Mas aí fica a noite agora. Tipo, cinco da tarde já tá a noite. E aí fica assim. Uma escuridão. Só essa vela aqui pra me iluminar. É isso, gente. Um beijo na alma de vocês. Ah! Eu vou aprender. E vai ser tudo bem. E Deus é tudo bem. E é isso. Quando eu aprender, eu vou postar no TikTok. E... É isso. Tchau.